bem vamos lá eu tô usando aqui o google planilha você precisa instalar uma extensão vindo aqui em extensões complemento instalar complementos você vem aqui ó digita o nome dele esse aqui pede para pesquisar esse pouquinho aqui a rolagem ele vai tá aqui ó meu caso tá instalado eu vou desinstalar instalar novamente para que você possa ver como é que faz isso ó vai vir assim clica continua escolher a tua conta desse um pouquinho a rolagem clique em permitir e instalado concluir pode fechar aqui agora preste atenção vou aqui em extensões novamente ele já tá aqui e vamos inserir qr-code que vamos digitar o link no qual a gente deseja inserir vou digitar que o link do meu novo canal você pode clicar em generator tem este qr-code você pode inserir ao inserir o código qr vem para cá e agora você pode arrastar esse que esse código para onde você deseja vamos supor que eu queira deixar ele aqui e vou aumentar o tamanho dele até aqui certo e tem dúvidas sobre algo e o campo de comentários desse vídeo para tirar sua dúvida